Oi gente, no ar mais um Café com Conversa, nosso programa de bate-papo de debates temático, realizado em parceria com a Secretaria de Comunicação, editora da Unicamp e também o café da casa do professor visitante. Hoje o tema é epidemias e nós trouxemos aqui para conversar com a gente dois médicos e professores da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o doutor Eros de Almeida e também a doutora Mariângela Rezende, ambos são do Departamento de Clínica Médica. O nosso livro hoje, que sugerimos para leitura, publicado pela editora da Unicamp, se chama Epidemiologia e Clínica da Co-Infecção, Tripanossoma Cruze e Vírus da Imunodeficiência Adquirida. É uma publicação de 2015 que está à venda e parcialmente vai nortear um pouco do nosso bate-papo. Esse livro, inclusive, é escrito pelo doutor Eros, na verdade é uma coletânea organizada por ele e a gente vai falar já já sobre ela. Tudo bem, gente? Tudo bem. Bem-vindos. Eu acho que a gente podia começar a falar um pouquinho das diferenças, dos conceitos de endemia, epidemia e pandemia. Às vezes causa um pouco de confusão, um pouco de dúvida e logo mais a gente vai conseguir avançar por outros temas, como por exemplo as dimensões sociais e também as doenças consideradas negligenciadas, que é o caso da doença de chagas abordada no teu livro, né, doutor? Sim. Você poderia conceito? Ah, Mariela, de novo, prazer. Sim, claro. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigada. E, na verdade, é um tema extremamente relevante e, em relação aos conceitos, os conceitos, eles devem ser contextualizados. Então, quando a gente define epidemia, né, então é um aumento, acima daquele aumento usual, que tem uma magnitude, que tem uma repercussão social numa determinada população, né, então sempre o contexto que a gente está falando é importante. Em relação às endemias, elas são um evento, né, que as doenças, elas persistem, né, então você não tem um pico, né, não tem um aumento expressivo em relação à sua série histórica, né, então isso existem maneiras de você calcular e avaliar se está acima, né, do seu nível endêmico, né, então você tem um nível endêmico e quando você tem um aumento, né, além desse nível, você tem aí uma epidemia. Mas depende muito do patógeno que você está falando, da população que você está avaliando. Em relação à pandemia, a pandemia, ela reflete uma magnitude global, né, então quando você tem um acometimento dos diversos continentes, né, você considera, então, uma pandemia, né, você tem um acometimento global, né, dos diversos continentes, então é considerada uma pandemia. Qual foi a última? A última pandemia que nós tivemos foi a pandemia de H1N1, né, em 2009, né, com repercussões significativas, né, em termos de todo o mundo, né. Agora, doutor, no teu livro existe uma relação entre o tripanossoma cruzi, né, no caso aí a gente está falando de doença de Chagas e a questão da AIDS, né, o vírus da imunodeficiência adquirida. Como que isso se dá? Quando a gente fala em co-infecção, significa que pessoas com doença de Chagas também adquirem AIDS, ou é o contrário? Como que isso funciona? Enfim, explica pra gente esse movimento e um pouco de como, o cenário que nós estamos hoje, que nós temos hoje no Brasil em relação a isso. E só uma ressalva, o livro não é meu, né, o livro atualmente é da editora, né, e eu organizei e escrevi alguns capítulos, né. Então, ele surgiu por causa da co-infecção Chagas, vamos resumir, Chagas HIV. Porque se deu esse nome salientando os agentes etiológicos, o tripanossoma cruzi e o vírus HIV, porque é a essência das doenças, né. Mas a infecção pelo tripanossoma cruzi é conhecida como doença de Chagas. Chagas foi o descobridor, a gente tem que fazer uma ressalva, era um brasileiro, né, e talvez o nosso maior cientista. A doença está completando 110 anos desde a sua descoberta. E o HIV, que no final das contas pode originar ou não a AIDS, que é a imunodeficiência adquirida. Co-infecção é quando existe uma doença e a outra se acesta no mesmo indivíduo, né. Esse prefixo co- significa vem ao lado, né. E o que aconteceu? A doença de Chagas no Brasil, eu acho que em qualquer situação, mais antiga um pouco do que a infecção pelo HIV. Então, nós já tínhamos a endemia, que se constitui uma endemia. Chegou a ser uma epidemia na década de 70, né, mas atualmente é uma endemia, né. Nós convivemos com ela e, no entanto, não tem aqueles picos enormes, como foi salientado pela doutora Maria Ângela. Então, com o advento do HIV e depois da AIDS, as duas doenças se encontraram. Porque, não é bem coincidência, mas a doença de Chagas humanas, ela se estende desde o Rio Grande do Sul até a região nordeste, próximo da região norte. E a região onde ela tem maior contingente de acometidos é a região do litoral e centrão, né. E, coincidentemente, a epidemia da AIDS, na década de 80, por aí 90, se localizava na mesma região. Então, foi inevitável haver a concomitância entre eles, né. E, sabendo disso, aos poucos, foram sendo diagnosticados os casos da co-infecção. Porque, uma vez, o indivíduo com a doença de Chagas crônica, que é o que nós temos há, pelo menos, 20 anos, nós não temos mais surtos de grandes quantidades de casos novos, casos agudos. Temos a doença de Chagas crônica. Eles adquiriram o HIV e depois AIDS e, com a imunossupressão, a doença de Chagas tomou aquela aparência de doença de Chagas aguda. Como já foi agudo, virou crônico e voltou a ser agudo também, ou de novo, recebeu o nome de reagudização. Ou reativação, como se encontra por aí. Bom, em vista de que isso tenha acontecido em indivíduos imunossuprimidos, a doença de Chagas aguda retornou de forma grave. E começaram a aparecer os casos de meningos e cefalíticos. Coisa muito rara na doença de Chagas aguda e na doença de Chagas crônica, por si só, não existe. E os casos foram aparecendo e chamou a atenção da comunidade. O primeiro caso foi descrito em 1990 e não foi no Brasil, foi na Argentina. Mas, depois disso, os estudos brasileiros avançaram e hoje nós somos o país que mais tem casos diagnosticados e que se publica maior número de trabalhos científicos enfocando a co-infecção. Hoje são cerca de 6 mil pessoas infectadas, né? Na co-infecção? É, de co-infecção. Não, essa é uma estimativa. Uma estimativa. Mas pode ser mais. Pode. Porque o diagnóstico, como os casos reagudizados são aqueles que não tem jeito, você diagnostica, ou passa e o indivíduo morre e não se sabe porquê. Mas tem mais chance de diagnosticar. Os indivíduos que estão só com a co-infecção, sem a regodização, a doença de Chagas é crônica. E muitas vezes você não sabe nem quem são os portadores. Por isso é que pode estar sub-diagnosticado a co-infecção. Você entende? Bom, doutor, você aborda, pode falar. Não, é que eu não falei da população. Você perguntou se eram 6 mil, não é? Esse número saiu por uma estimativa de uma casuística que nós coletamos aqui na Unicamp. Sim. Foi uma tese de doutorado, depois publicado, em que nós levantamos casos, não só reagudizados, mas casos co-infectados na população de portadores de HIV do HC da Unicamp. E encontramos 20 casos. E essa foi matéria da tese, na época, que era um assunto muito pouco entendido. E a partir disso, um colega da doutora Maria Ángela, que fez a tese, o Josué Lima, ele resolveu fazer uma estimativa através de um cálculo simples matemático para dizer frente à população de Chagás e Cuscrônicos que nós tínhamos no país e os infectados pelo HIV, qual seria a possibilidade de nós termos casos? Aí ele chegou num número de 10 mil. E depois fizemos isso para a América Latina, que é onde está a doença de Chagás, e se estima que tenha 21 mil casos por aí. Isso na época, agora está fazendo algum tempo, eu não sei te dizer quantos são. Cadastrados pela rede de co-infecção Chagás HIV, que é o motivo por que surgiu o livro, notificados para nós, está por volta de 300 e poucos, entre 300 e 400 casos. Contando os nossos serviços, da USP em São Paulo, de Uberaba, lá do serviço do Down, na Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, até casos da Espanha e da Argentina que notificaram, na nossa rede nós temos conhecidos por volta de 350. Provavelmente tem uma subnotificação, né? Uma subnotificação extrema, porque em todos os lugares que você vai, os congressos de medicina tropical, infectologia, encontros, parece que todos os colegas têm os seus casos. Ah, eu tenho dois, eu tenho três, não é? Então, um inquérito sorológico em população de HIV, em grande extensão, não foi feito ainda. Mas parece que a nossa frequência aqui foi de 1,3% dos individuais infectados com HIV terem a doença de Chagás. Agora, é importante salientar que, lembrar, né? A doença de Chagás, ela é classificada como doença negligenciada no Brasil. Ou seja, doenças que recebem menos investimento do que deveriam, né? Em relação à pesquisa e que tem toda uma preocupação, né? Hoje em dia a gente fala muito da questão das doenças negligenciadas. Doutora, você poderia dar alguns exemplos pra gente de doenças desse caso no Brasil, né? Como é que nós estamos em relação à pesquisa? O quanto isso preocupa e acomete a população, enfim? Então, as doenças negligenciadas, como o próprio nome diz, são aquelas que você não tem um investimento econômico de pesquisa, né? E, em geral, são doenças que são associadas à pobreza, né? Então, são doenças... Então, a doença de Chagás, ela está na lista de doenças negligenciadas da Organização Mundial de Saúde, né? E, dentre as outras... Leishmaniose também. Leishmaniose também é uma doença que... A lepra é a ranceníase. No Brasil, a gente utiliza o termo ranceníase, mas lepra é um termo que é amplamente utilizado no mundo todo, né? Então, são doenças que são negligenciadas. Na lista da Organização Mundial de Saúde, a gente estava até discutindo um pouco antes, a dengue se encontra como doença negligenciada, mas que, atualmente, ela ganhou um outro enfoque, ganhou mais visibilidade nesse sentido. Parece que a tuberculose também saiu da lista. A tuberculose também saiu da lista. Interessante esse movimento, né? Vai e vem. Vai e vem, né? A gente observa muito isso, assim. De repente, explode, volta, a gente acha que a doença foi erradicada e não foi, ela reaparece. Isso faz parte aí do... Então, mas existe um pouco de, talvez, conceitos equivocados nesse sentido, né? Então, assim, quando a doença está acometendo uma determinada população, ou ela não está com tanto enfoque geral, né? Então, as pessoas tendem a achar que é uma doença que está já controlada. Por exemplo, a própria tuberculose, né? Então, a gente tem ainda, na nossa região, uma incidência de 30 habitantes com tuberculose por 100 mil. Então, assim, é um número relevante, né? Aqui, na região de Campinas ainda. Houve redução, mas é uma doença que a gente ainda vê caso corriqueiramente, né? Então, acho que tem uma questão aí da visibilidade que a doença tem, do impacto econômico que ela está gerando naquele momento. Você poderia falar um pouquinho dos impactos, das dimensões sociais das epidemias hoje no Brasil? Pode falar. Então, são muitos, né? Na verdade, então, assim, se a gente... Mais recentemente, né? Então, a gente tem as arboviroses, né? Acho que vale a pena a gente ressaltar. Então, o que eu estou considerando arbovirose? São doenças transmitidas aí por artrópodes, né? Por isso, arboviroses e o nosso passado recente. Então, a gente tem febre amarela mais recentemente, zika, dengue, chikungunya. Então, assim, são doenças que nos afetam de maneira significativa e com uma transcendência muito grande, né? Então, se a gente observar a questão da zika, né? Num passado bem recente, né? Então, o Brasil foi protagonista aí numa... Dentro de uma diversidade, de uma situação epidêmica, né? No Nordeste, sobretudo, de entrar para o cenário mundial, né? Como pesquisa de qualidade, demonstrando relação de casualidade entre o vírus e a síndrome congênita, né? Inclusive, pesquisadores da Unicamp participaram dessa elucidação e dessa demonstração da relação causal do vírus com a síndrome congênita. Então, que, sem dúvida nenhuma, é uma repercussão social enorme, né? Então, se a gente observar, então, em relação ao zika especificamente, né? Então, as crianças com zika estão aí, que estão com malformações, né? Elas vão precisar ser cuidadas, tem um impacto econômico para o sistema de saúde, tem um impacto social para as famílias. Então, assim, é um exemplo, né? Que nos mostra bem essa questão do impacto social das epidemias. Doutora, a gente comentava, até antes da gente começar a gravação, né? A gente estava dando uma alinhada aí nas perguntas, batendo um papinho sobre essa importância da resposta rápida, né? E da vigilância epidemiológica. E eu acho que talvez essa questão que você pontuou tenha a ver... Lógico, ela se refere à microcefalia, aos casos de microcefalia, por conta do zika, né? É um bom case de resposta rápida e de pesquisa forte na área, né? Feita por brasileiros e que teve uma repercussão internacional, né, professora? Com certeza. Assim, o Brasil, né? Então, acho que a gente tem que valorizar as questões boas em saúde pública que a gente tem, né? Então, o Brasil tem um bom sistema de vigilância em saúde, né? Dentro do SUS, né? E esse sistema, ele vigia, né? Esses casos, esses eventos inusitados. E foi por conta desse sistema de vigilância, né? Que foi detectado, né? A introdução do vírus, né? Os casos de malformação. E foi proposta uma resposta rápida. Foi notificado a Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde declarou uma emergência mundial, né? Baseado na situação brasileira. E, então, assim, a questão da vigilância é fundamental, né? Então, tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o Centro de Controle de Doenças, eles têm programas específicos para isso, tá? Para você vigiar o aparecimento de eventos inusitados e apresentar respostas rápidas, né? Que, como a gente comentava também, elas dependem de uma mobilização que é multissetorial, né? Não é só da área da saúde, né? Então, é uma mobilização que é muito maior para o enfrentamento dessas epidemias. Agora, eu vou jogar, doutor, essa questão da pesquisa e esse impacto na sociedade. Não tem como a gente não falar, por exemplo, das vacinas. Desse trabalho ponta a ponta. Então, muitas vezes a pesquisa avança, mas não tem vacina para todo mundo. Como que o senhor vê isso, doutor? Então, depois a doutora Mariângela pode complementar, porque ela tem uma expertise em vacinas. Mas, eu queria chamar a atenção, assim, a resposta rápida, ela funciona muito bem aonde você tem recursos, eu acho. Países desenvolvidos respondem rapidamente. Aqui, nós respondemos rapidamente, mas as custas de tirar, muitas vezes, se não a maioria das vezes, se não todas as vezes, recursos de outras coisas que estão andando. Então, a Zika, todos os órgãos de fomento, o Ministério, todas as áreas portadoras do dinheiro, disponibilizou imediatamente recursos. Agora, a nossa grande endemia, que é a doença de Chagas, o dinheiro sai muitas vezes daí. Que é uma grande questão em relação às endemias, é isso, né? Como elas não têm, e das negligenciadas também, e aí entra a Chagas, que é um bom exemplo disso. Você não tem aquele impacto agudo. É, porque quando você tem um impacto agudo, a sociedade se mobiliza mais. O governo controlou o principal vetor da doença de Chagas, e em 2006 recebeu um certificado de que nós estávamos com ele controlado, né? Diferente desses barbeiros que se encontram aqui na nossa região, e aí acabou a doença para o governo. Dois milhões de indivíduos que estão por aí, não sabem para onde vão, não têm recursos. Pesquisa hoje em dia é muito complicado você ter recursos para investigar a doença de Chagas. Aí vai para a Zika, você tem tudo. Porque tem uma hora que você tem que responder, porque senão, o que ia acontecer com os recém-nascidos aí, com as mães portadoras de Zika? Então, você tem que tirar recursos de onde estiver, né? Então, é um viés que acontece. Aí você perguntou das vacinas, né? É, eu perguntei porque, às vezes, a pesquisa avança, e a gente vê que a população, ela acaba não sendo atendida, e às vezes, existe também um trabalho de, acaba rolando muito alarmismo, né? Então, aí a mídia entra também, muitas vezes, apavorando muito, colocando medo na população, até que ponto... É, tem que diferenciar o tipo de pesquisa, por exemplo. A empresa quer pesquisa aplicada amanhã. Então, ela mantém a indústria farmacêutica, por exemplo. Eles têm pesquisas avançadíssimas para descobrir, para testar fármacos. Mas, eles querem o retorno, né? Isso é um tipo de pesquisa que a gente chama de aplicada, que, na universidade, ela é um pouco até relegada. Fica para pesquisa acadêmica. Essa pesquisa acadêmica é que o recurso, muitas vezes, falta, né? Então, a vacina. A vacina tem que ser prestigiada, mas, não tendo a necessidade de uma resposta rápida, aí avança, retarda, eu imagino, né? E o Instituto Manguinhos, Adolfo Lutz, fica aí anos e anos e anos trabalhando uma vacina. De repente, surge 10 mil casos de dengue em seis meses, ou... 10 mil para dengue é pouco, né? Um milhão, um milhão de casos de dengue em um ano. Aí, volta todo mundo a querer a vacina. Aí, chegam os recursos. Mas, aí, não tem... Ninguém faz as coisas também, assim, de um dia para o outro, né? Então, recursos, pesquisa aplicada ou não, elas têm que ser constantes. E os resultados deverão vir à medida do investimento. Doutora, quer comentar alguma coisa a respeito disso? Desse trabalho de ponta a ponta aí de saúde pública? Eu gostaria de pontuar um pouquinho em relação à produção de vacinas. Ainda é um grande desafio. A gente tem vacinas de... Que são de vírus vivo atenuado, como, por exemplo, a vacina de febre amarela. Que a produção, ela é muito artesanal ainda. Então, você não tem estoque mundial o suficiente, muitas vezes, para suprir aquela demanda. O que acaba obrigando a determinadas mudanças nas diretrizes, nas recomendações, né? Baseada em estudos, né? Estou citando especificamente a questão da febre amarela, né? Que é também recente, né? Que houve a mudança das recomendações relacionadas à vacinação. Porque é uma vacina de difícil produção, né? É uma vacina que tem passagem em ovos. Então, ela é muito artesanal ainda. O processo de produção ainda é muito demorado. Então, acho que nesse sentido que o professor Eros coloca, né? Eu acho que tem um desafio de pesquisa, assim, grande aí. A gente faz essa pesquisa translacional mesmo, de novas tecnologias chegarem até a produção de vacinas e conseguirem coibir, né? E prevenir essas infecções, né? E... Então, acho que é fundamental. E ainda, em relação às arboviroses, falando um pouquinho da dengue também. Então, a gente tem estudos brasileiros no sentido de produção de vacina para dengue, né? Que, acho que nesse momento, é uma vacina extremamente relevante, né? No contexto atual, né? Ok. Bom, tá na hora, então, da gente dividir com a plateia essa pauta, né? Das epidemias. E quem que tem perguntas aí pra gente fazer pros nossos convidados? Oi, eu me chamo Luiz. Eu estudo aqui na Unicamp. Eu tenho uma pergunta. Eu fico interessado em relação às questões da co-infecção, principalmente, porque acredito que no mundo globalizado e migratório que nós temos, acredito que as epidemias se cruzem muito. Então, eu queria saber um pouco mais sobre a importância da co-infecção dentro da gama de epidemias como um todo, né? Se é, de fato, hoje em dia nós temos muitos casos de co-infecção e as epidemias estão sempre convergindo, ou se são casos mais poucos e mais específicos? Obrigada, Luiz. É, porque no caso do livro é mais a questão do Chagas e AIDS, né? Mas acho que o que o Luiz está querendo falar é de uma forma geral como se dá. Em relação à co-infecção, vamos resumir Chagas e AIDS, nós nunca esperamos que chegasse ao ponto de uma epidemia, né? Porque, principalmente, a doença de Chagas, com o controle nos países de maior prevalência, vamos incluir, vamos dizer aí o Brasil, que nós tínhamos maior quantidade de casos, houve um controle da principal forma de transmissão, as duas principais. E, com isso, os indivíduos foram envelhecendo, né? Então, hoje nós temos uma população de portadores da doença de Chagas com uma média de idade de 50 anos ou mais, né? E, então, hoje se fala que não. Depois da Mariana, a gente pode me corrigir, mas hoje HIV também está na população idosa, né? Mas, por muito tempo, ela foi uma doença de gente jovem, né? Jovens, né? E os Chagascos estavam em uma faixa etária acima. Então, nós achamos que nunca chegaria a ser uma epidemia, né? Tanto, é para você ter uma ideia, uma população de 2 milhões de indivíduos Chagascos no Brasil, na época que fizemos o cálculo, lá tinha, acho, 500 mil infectados pelo HIV ou 600 mil infectados, com estimativa de infectados pelo HIV, nós estimamos 10 mil. Então, é alto, mas não é um número significativamente alto. Não pode nem se dizer que é um problema de saúde pública, né? Pelos termos, entendeu? Agora, em relação a outras comorbidades e co-infecções, pode ter um impacto maior. O que contrabalança e importância é isso? É a gravidade. Quando você, 20% dos indivíduos co-infectados, tem menina e cefalite, que é uma forma gravíssima da doença de Chagascos. Que se não diagnosticado precocemente e não tratado, 100% de óbito. Então, isso ganha um pouco de, ganha importância. Mas, em vista de número de casos, eu acho que não tem a mesma relevância que outras doenças e AIDS. Por outro lado... Por exemplo, a tuberculose, né? A tuberculose. A tuberculose e a AIDS é um... A AIDS é uma coisa impressionante. Pelo número de... Com infecção? Com infecção. Agora, por outro lado, passou-se a ter co-infecção em países não endêmicos para doença de Chagas. Por causa da globalização da doença. O Luiz falou, né? Esses movimentos migrapólicos. Migração, né? Dos nossos doentes para a Europa, para o mundo inteiro. Então, hoje, você tem doença de Chagas no Japão, na Austrália, em todo lugar que você for. Principalmente, Estados Unidos e Europa, né? E os casos de co-infecção estão lá. Tem um responsável pela parte de Chagas da OMS, é um brasileiro. Gosta muito aqui. Inclusive, ele mora aqui. A família mora aqui em Campinas, né? E ele colocou no site da OMS um link para os casos de co-infecção. Porque acontece na Suíça, aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, em todos os lugares. Então, saiu um pouco da fronteira dos países endêmicos. Acho que dentro das co-infecções, acho que vale destacar ainda também a co-infecção do HIV com o vírus da hepatite C. Que é uma questão muito atual e muito comum. Então, se a gente, principalmente se a gente avaliar algumas populações específicas, né? Então, quando você avalia a população privada de liberdade, né? Então, essas co-infecções, HIV, hepatite C, tuberculose, você tem um índice muito alto dessas co-infecções. E é um grande problema de saúde pública. E acaba tendo um impacto social, né? Nós temos co-infectados, já estão descritos em várias faixas etárias. E, inclusive, em recém-nascidos. Mães co-infectadas, eles transmitem o vírus e transmitem... Antes do tratamento ideal aí pra gestante com HIV, né? Que hoje previne a transmissão, foram descritos vários casos da transmissão de ambas as doenças pro recém-nascido, né? Então, não respeita muito, assim, uma faixa etária. Mais perguntas, gente? Oi, boa tarde. Meu nome é Peter. Sou professor aí da Faculdade de Ciências Aplicadas e secretário de Comunicação. É um tipo de co-infecção também, né? Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu achei muito interessante a questão do financiamento colocado. E que eu não sei se é esse o cenário. Quando uma doença negligenciada ganha destaque, atenção, e tem bastante investimento de pesquisa e tal, pode causar impressão, ou sempre me causou a impressão, de que ela deixou de ser negligenciada. Mas, na verdade, não. Ela continua negligenciada, porque ela retira dinheiro das outras negligenciadas, em vez de tirar dinheiro de fazer parte do clube das não negligenciadas. Isso procede? Eu teria mais um comentário. Eu sempre, quando ouço um tema, eu fico tentando fazer associações com o cinema. E epidemias é um grande tema no cinema nesses últimos anos. E aí tem a questão do paciente zero, a busca do paciente zero. Qual que é a importância disso? Enfim, são duas perguntas. Bom, eu posso falar pela doença de Chagas, né? O financiamento, eu acho que a doença não deixa de ser negligenciada. Porque as negligenciadas, elas não têm recursos, como deveriam ter. Por isso é que são negligenciadas. Quando começam a ter investimento, investimento, elas saem do nível. Então, nós estávamos comentando aqui, a tuberculose, atualmente, me parece que saiu da lista das 17 doenças negligenciadas da OMS. Porque quem bolou essa situação de, olha, vamos chamar de negligenciadas determinadas doenças, justamente para causar impacto. E colocamos, divulgamos quais são e onde elas estão. E aí, quem sabe, os responsáveis por elas vão se sentir incomodados e querer tirá-las da lista, né? Então, a hora que elas começam a receber incentivo, atenção aos doentes e tudo mais que as doenças e os doentes precisam, elas saem da lista. No caso da Zika, de outras urgências, vamos dizer assim, eu acho que o dinheiro não sai tanto das outras doenças negligenciadas, porque elas já não têm, né? Elas simplesmente não irão receber novos aportes todos, mas sai, em geral, de tudo que é financiado pelo governo, né? E outro aspecto interessante é que, às vezes, alguma situação ou aspecto de determinada doença negligenciada não o é. Por exemplo, a doença de Chagas não foi negligenciada quando o governo interrompeu a transmissão pelo principal vetor da doença. Então, hoje, nós não temos mais casos agudos em vista de investimentos que foram feitos nisso, né? Transfusão de sangue, segunda forma de transmissão mais importante da doença. Hoje é mais fácil o senhor adquirir doença de Chagas por transfusão de sangue na Europa do que aqui. Porque os nossos bancos de sangue estão muito bem organizados e controlados. E até um pouco tempo, e eu acho que a maioria dos estados americanos não faz uma triagem sorológica para chagas dos doadores deles. E lá nos Estados Unidos, é estimado 300 mil chagascos no país. Então, tem esse viés. Alguns aspectos da doença não foram, ou deixaram de ser negligenciadas. Mas ela, como toda, ainda continua, né? Eu queria comentar do paciente zero. O que é que é importante o paciente zero? Para você compreender a doença e você conseguir intervir. Então, assim, o paciente zero, ele é importante para você saber de onde veio, como que ela é transmitida, o que causa. Porque só dessa maneira você vai conseguir definir intervenções. Então, a gente vê aí no cinema, como você citou, existem vários filmes que abordam isso. Então, é fundamental. A epidemiologia trabalha em cima disso, na compreensão de o que causa, de onde veio, como que é transmitido e como que eu posso bloquear. Então, você identificar esse paciente zero, você vai conseguir chegar próximo dessas respostas, se não a todas elas. e para intervir, que é o mais importante. Só uma curiosidade, posso? Professor, a doença de Chagas não teve paciente zero. É, e é mais aguda mesmo, né? Mas parece que é a única doença infecciosa no mundo em que a descoberta e a investigação, então, não partiu de um doente. Primeiro vem o doente, chama a atenção, e aí vai chegar no agente, chegar no... Geralmente é o processo, né? Esse é o processo. O Carlos Chagas descobriu primeiro o agente. Aí ele falou, isso aqui deve causar doença. É, mas o Carlos Chagas foi genial. Foi genial. Aí passou para o vetor, achou no vetor. E aí procurou nas crianças, nos doentes, né? E nós estávamos falando de... Vamos chamar a atenção para o fato... Nós estamos em três mineiros aqui. Foi no norte de Minas Gerais, numa cidade chamada La Sance, que ele descobriu... E ele era mineiro. É, ele foi genial. Olha, um momento de muitas curiosidades aqui. Gente, a gente está chegando ao fim dessa gravação, né? Dessa edição do programa Café com Conversa. E acho que amarrando tudo isso que a gente conversou, o tema é inesgotável, eu acho que talvez vocês pudessem pontuar para a gente os principais desafios hoje no Brasil em relação às epidemias. falando em termos de impactos, em termos de saúde pública. A gente falou bastante de pesquisa aqui. Mas eu acho que a gente podia fazer um fechamento geral de tudo isso no país, sabe? Para a gente fechar o programa. Acho que o grande desafio é ter um SUS bem estruturado. Com financiamento, com vigilância, com a estruturação das vigilâncias epidemiológicas. Acho que esse é o desafio. Porque se você tem uma ação estruturante, se você tem um sistema que funciona, e o SUS é um excelente sistema, o que falta é gestão e o que falta é financiamento. Então, eu acho que a gente está num bom caminho. Imaginei que a provocação ia chegar nisso mesmo. E você, doutor? Nós sempre acabamos lá no Planalto Central. Então, eu acho que o desafio e tudo é o doente, né? É a atenção. Primeiro é isso, né? Porque a pesquisa é importante. Evolui tudo com a pesquisa, mas ela tem o seu, só a hora o doente. Não. A atenção ao doente é um desafio enorme. Agora, em relação à doença de Chagas, existem outros. Porque você mesmo usou um termo aí que é erradicado, né? Essas doenças dificilmente são erradicadas. A doença de Chagas não está erradicada no Brasil. Ela está controlada por determinadas formas de transmissão, que são as principais. Só para ter uma ideia, o inseto vetor da doença, transmissor da doença de Chagas, ele existe por volta de 120 a 130 espécies capazes de transmitir. Nós acabamos com uma. Acabamos. Controlamos. Porque na Bolívia tem. Os vizinhos aí, eles têm esse barbeiro, que é domiciliado, né? Então, controlo. Se procurarmos aqui na Redondeza, talvez se ache os barbeiros silvestres que estão por aí. Não tem jeito de acabar com os barbeiros, com os insetos. A não ser que asfalte tudo. O Estado de São Paulo quase está conseguindo. Está acabando de serrar. Ah, isso tem outro programa, né? Já tem outro tema. Conseguiram acabar. Então, a vigilância é um desafio muito grande, porque a ideia de erradicação existe. Então, não se ensina mais sobre a doença, não se prover recursos para pesquisa na doença. Esquece que os doentes crônicos precisam, estão internados por lá para o HC. Hoje, existem doentes internados na ENI, existem doentes internados em geral, existem doentes internados na cirurgia, necessitando desses aparelhos aí caríssimos. Então, um desafio, então, é a vigilância para não haver o retorno, como aconteceu com a dengue, com a febre amarela e tudo isso, né? O outro, eu acho que é o SUS também. Ou seja, ter recursos para atender. Só para ter uma ideia de complicação. O nosso doente, que precisa de um aparelho, chama marca-passo, para manter a frequência cardíaca, só que ele tem que ser um marca-passo especial. Ele tem que manter a frequência num patamar X, não deixando-a muito baixo, mas tem que também impedir que a frequência suba muito. Se subir muito o indivíduo, pode morrer. Então, ele tem que dar um choque. Chama desfibrilador. Os nossos doentes, que dependem do SUS, eles precisam, às vezes, ficar internados três meses para receber o aparelho. Porque a nossa cota é de dois ou três por mês. Então, você vê que o SUS precisa mesmo de recurso e precisa de... Gestão e financiamento, como a doutora colocou. Para dar assistência aos portadores da doença de Chagas, de DEN, de Zika, no mesmo patamar. Porque, senão, ela se torna negligenciada, né? Que é um termo horroroso, né? Está vendo? Muito bem, gente. Então, chegamos ao fim desta edição do Café com Conversa sobre epidemias. Eu agradeço muito a presença de vocês, né? Doutora Mariângela Rezende, doutor Eros de Almeida, ambos do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas aqui da Unicamp. E a gente já destaca o próximo programa, né? Que vai ser no dia 13 de junho. E saber sobre o quê? Sobre Copa do Mundo. Tempo de Copa vem aí. Então, a gente convida vocês, claro, às quatro e meia da tarde aqui na CPV, gravação aberta ao público que pode participar também com perguntas, ok? Até mais. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto